Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar dando mais uma olhada nos nossos circuitos integrados 4511 e 4510 né eles foram para ir para fazer o contador PCD para decimal né para a numeração normal que a gente costuma utilizar bom a gente já viu ele funcionando deixamos ele assim né contando agora a gente vai ver as outras funções separadas né eu vou pegar um interruptor aqui um botãozinho e a gente vai testar o MR né acho que é Master Reset para poder zerar a contagem colocar ele aqui no positivo e vou ligar aqui o MR a gente pode ver que fica cinza né porque tá faltando o resistorzinho de pull down mas se eu testar ele funciona resetando aí bacana nós vamos colocar um resistor para poder ver né porque porque na vida real pode não funcionar sem esse resistor então a gente já coloca logo né o resistorzinho de 10k vamos ligar ele aqui no terra a joia joia já dá para ver aqui tem negativo né quando eu pressionar ele passa para o positivo e reseta belezinha joia joia bom agora a gente vai testar a outra função que é esse P aqui né press enable e ele é o seguinte toda vez que você acionar ele é você por ele no positivo ele vai travar o nosso contador no valor que a gente colocar lá em cima no a1 a2 a3 a4 é uma configuração BCD também né nesse caso se eu deixar os três em positivo ele vai gerar para a gente o número 7 né que é a contagem binária belezinha vamos testar para ver tá contando normal se eu travar aqui ele congela ali no número 7 né é útil para exibir algum valor alguma mensagem no meio da contagem belezinha vou trocar o valor ali vou colocar os dois de cima vai dar o número 3 né uma caninha funcionando e é isso aí para isso que serve se ter aqui e por último aqui o nosso county nebo né ele vai habilitar ou desabilitar a contagem beleza dessa vez ele vai parar aonde tiver e congelar o valor e agora a gente vai fazer uma duplicação né nós vamos dobrar aí o número de dígito pessoal quiser por mais só aumentar o número de dígito o número de 6 apesar que esse sistema já é um pouquinho antigo né sistema que tem chips melhores aí para fazer esse trabalho que tem muitas peças agora a gente vai fazer um sisteminha para poder recomeçar a contagem a partir do valor que a gente quiser beleza só um exemplo vou mostrar aqui com um dígito simples a gente coloca uma porta ENDS e aqui a gente seleciona a combinação dos valores que vai ter na saída nesse caso aqui é o número 3 né que é 11 quando der o número 3 que os dois pinos forem positivo ele vai acionar a ENDS e a ENDS vai resetar aqui para gente o master reset bem simples né então vamos fazer um teste para ver ele vai contar até 2 e volta volta até 2 e volta bacana se eu quiser colocar um valor maior eu vou jogar lá no outro pino esse aqui é o valor 4 né vai contar até 4 ali no quinto ele reseta vamos testar belezinha contando aí chegou no 4 ele reseta e assim por diante né essa é uma das formas da gente poder estar programando até onde vai ser a contagem se você colocar mais displays aí você vai poder fazer uma contagem um pouco maior belezinha bom agora a gente vai duplicar o nosso sistema eu vou copiar esses módulos aqui vou colar aqui e vamos ligar eles ligar o negativo né o positivo já tá ligado o negativo do de baixo com o de cima deixa eu pôr o terra aqui beleza praticamente a única coisa que a gente vai ter que fazer além de pôr o positivo e negativo é passar o cout para o clock do de baixo do próximo dígito né no caso número 10 aqui seria o número 1 eu também tenho que colocar o up down positivo né senão o de baixo vai contar o contrário só ligar aqui no positivo e vamos fazer um teste né colocar um master reset em 0 também testando aí tá contando bem simples né quando chegar no 9 o carryout vai acender e vai enviar um pro display de baixo jóia jóia isso aí deixa eu aumentar a velocidade aqui vou colocar em 5hz novamente testando aí a contagem bacana né jóia jóia só posicionar os displays um do lado do outro ali que você tem um contador adicionar mais mais seis né mais displays aí é um módulo beleza se eu tirar os positivos ele vai fazer uma contagem regressiva belezinha ó funciona do mesmo jeito bacana é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu ae 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 Legenda Adriana Zanotto